Bom galera, boa tarde, bom dia, boa noite, hora que você estiver assistindo o vídeo Mais um fiasco da Nations, mas dessa vez era esperado, é corrida na chuva Aliás, como vocês viram, o Rodrigo Avanti e o Verde estava disputando corrida, ele conseguiu o pódio, foi muito bem Bom, então galera, eu vou seguir aqui para a nossa corrida FIA Nations Grand Touring Sport Bom galera, agora a corrida da Nations Spa Francochamps na chuva Lógico, na chuva eu não esperava muita coisa, então qualquer coisa que viesse lucro Lógico, porque eu cometi umas ambas no meio da corrida, mas tudo bem Aliás, eu não troquei o pneu no meio da corrida e paguei um preço alto Agora vamos abrir a primeira volta da FIA Nations Grand Touring Sport De autódromo de Spa Francochamps, terra Francochamps, terra do Jack Inks Olha aí ó, o Mercedes 98, vou ser ultrapassado, corrida do Mercedes 98, o MG GT3 Vou na verdade, vou ultrapassar, vou ultrapassar o Honda NSX T3, vou na cola do Honda NSX Agora sim, abrimos a primeira volta E agora Olha ó, rodou o DRP, rodou O Malgoza também Eu assumo a décima sexta colocação Recupero muito bem a corrida E agora vou atrás, já foi não, não começo a iniciar no bem por mim Vou atrás do Jonathan Krieger, aliás que desistiu da coisa Aê, aê, aê O Jonathan Krieger vai fechar e vai rodar, errou do... Nós vamos lá, só me desce para o quintal, tomei o segundo pela nação, ok Nesse caso até eu concordo, com a organização não tem problema Nesse caso Vou atrás do John, do John Saro GT, do Peru Do Peru Olha o oitão, o oitão, boxe, cilindro, V10, tem para tudo gosto aí Tem alguém que vai fora, o bombello vai fora Eu vou tentar evitar, só que volto para dar tempo É que é chuva, chuva o carro já não rende muito Agora sim Eu fui temado de se manter o mesmo pneu e deu no que deu, né Aqui dá para afundar a volta, deu uma arrabiada Deu uma arrabiada, estou atrás do Porsche, do John Saro Olha um pouco, o Zeca atrás, atrás de mim Só que eu dou uma fichada de porta Nesse miolo aqui Mercedão, o oitão Décima quarta colocação É a soma da esquadra Alguém cai, né Na verdade alguém desiste, né Acho que foi o John Krieger que desistiu Não deu certeza Ah, foi ele mesmo Agora vamos lá, vamos seguir o retão Retão do Spahn-Franco-chan Terra Dos Depois digo, né Deixo para lá Bélgica, né Bélgica, depois digo Galera, na chuva eu não ia render muito Eu já estava lá Tchau Não vou entregar a rapadura Quase nem disputei a corrida, galera Quase, mas resolvi disputar Porque é negócio Vamos correr para garantir alguns pontinhos Alguma coisinha E abrindo A segunda volta Da FIA Nations Grito no esporte Vamos todos no Spahn-Franco-chan Na chuva Bélgica Agora o atrante da Cantraia Epa O RLC Defere Robo Da Colômbia Agora vamos lá Vamos tentar ultrapassar Só que a gente não consegue E aí sou obrigado a frear Ou é rouge, né E aí é a segunda volta Frekrava É o famoso Frekrava Vou ter penalização, né Vou ter que pagar uma penalização Meio segundo E agora vamos lá Ah, é grande, né Top spot É grande Aí, ó Paga penalização Ah, um abraço Ao Livro Siqueira Ao Showork Ao Sander Games Ao Roger Pissan Ao Roger Pissan Ao Robson Ao Amy Roger Que é proprietário Você sabe de quem É o Rodrigo Avante Alves Verde Que tava coordenado Na mesma corrida E mandou muito bem Na chuva Ah Se eu fui mal Ele foi muito bem E o Luiz Lufal Me ultrapassa E cai pela sexta E agora Não adianta Na chuva Não ia render Na chuva Não ia render Olha que pouco Olha que pouco do alemão Ele veio então 6.2 piradão A estrela Pena que a estrela Dessa vez não brilhou Mas tudo bem É aquela peça Entre o banco e o volante A cadeira e o controle Que não foi bem Vamos assumir Dessa vez o cara não teve culpa Dessa vez Foi tudo minha E aí Rolou E assuma 14 de colocação Agora vamos lá Olha a rabiada Deu até uma rabiada Na chuva Porque na chuva Escorrega mais Lembrando Tava uma chuva Fortezinho Na Bélgica A chuva Deu estar Em toda a Bélgica Deu chuva Então Corrida teve que ser Na chuva Mas O que foi Olha o spray da água Que bonito Espray da água Muito bonito Meu Deus Aliás curiosidade Spa-Francorchamps Quando entrou No J2 Sport Foi a primeira pista A entrar Já com chuva Coisa que não aconteceu Com a outra Red Bull e Tóquio Ganharam chuva depois Agora vamos lá Abindo A terceira volta Da FIA Nations Grand Tour Sport Ao todo De Spa-Francorchamps Bélgica Terra Do Jacky Existe O ultrapassado Pelo colombiano E 2X Do colombiano E 2X Do colombiano RRC Delfair Avante Avante O verde Já segundo Rodrigo Avante Rodrigo Foi Avante Mesmo As coisas O RC Defere Disputo Comigo E ultrapassar E ó Arrabiada Na Urugir Terceira Volta Spa-Francorchamps É grande Tá louco Não estou Deferno Verde Não estou Deferno No avanço Mas Grande Não estou Olha que ladeira A carro tava louca Olha aqui Olha aí É galera, é complicado Chuva, chuva Fiquei em silêncio um pouquinho, mas Chuva é complicado pra não chover, ó E eu fiquei lá, mas pra fazer Olha, eu não queria que a gente não tinha saído, ó Mas pra não ter, não Olha que pouco Olha a arrabiada Chuva, né Olha a arrabiada na chuva Chove demais Eu botei o curido intermediário, tá Não botei o curido de chuva, porque Com chuva é complicado Bota arrabiada Nessa hora poderia ter Trocado o pneu, mas tudo bem Enfim, foi com o meu pneu até o fim, mas Tudo bem Acontece Nossa Olha que um voo bonito, hein A GT Sporting seus angústios Tudo isso lá, viu É Pega uma coisa errada Morte pouco E agora sim Adrindo Arrabiada Arrabiada Rodei Rodei Abrindo A quarta volta Da FIA Nations Grand Touring Sport Autódromo de Spafra Colcham Bélgica E agora vamos lá Descer o ratão Para o meu ruge Para o meu ruge E tamo indo, eu vou atrás do DRP do Porsche, Porsche 911 RSR Olha lá, olha aí Olha, ta na cola, ta na cola, na cola do Porsche Na disputa Olha aí, olha Olha o DRP, isso aqui eu não consigo, porque é na chuva, o cara não rende uma coisa, se fosse não seco eu teria rendido Olha aí Epa, fora da pista, os três fora da pista Eu, DRP, Diotrigui E assumo a 17ª cocação Com rabeada E dou a rabeada É chuva galera, chuva o cara escorrega mesmo, entendo certo Chuva é complicado Olha, vou comer uma graminha E outra rabeada também Olha o Mercedes-B8, outra rabeada O Porsche me encosta Aí eu vou indo Olha o Mercedes-B8 V8, V8, versus V6 Biturbo O motor elétrico, o NSX, né Versus o... O Boxer 6 Tinos, né Epa, adianta que eu não vou Agora vamos lá Agora vamos lá Ó pouco Desculpa aqui, me deu um sono agora Mas vamos seguir em frente, né Aí, ó, alguém rodou Foi eu acho que o Lislav Ou alguém, não sei Mas agora vamos lá, depois dessa curvinha Abrindo A quinta volta Da FIA Nations Grand Tour de Esporte Autógrafos para Franco Champs Bélgica Terra do Jack Inks Ó pouco Olha o pico Ó pouco Ó pouco Caiu Vamos lá Ó pouco Bom galera, eu vou parar por aqui Ó o DRP atrás de mim E depois a gente segue nossa FIA Nations Bom galera, vamos seguir com a nossa FIA Nations Grand Tour de Esporte Ó o Porsche e o Mercedão Briga alemã Na chuva, ó Amanhecendo com chuva, né Ah, tudo bem Acontece Ó o Estrado do Veoitão Ó o Estrado do Veoitão Ó lá Olha Ó o Poco Poco do Veoitão Então vocês podem dois Epa Ficou mais um pouco de grama Eee Errei galera Essa foi uma Não adianta Eu já sabia que com chuva Arrabiada Eu já ia fazer fiasco Galera Não adiantava Que eu fizesse Olha aí Ó a rabiada Outra rabiada Outra rabiada Rodei e bati no DRP Mas eu fiz algo Ó Ó galera A gente aprende com as críticas A gente aceita Eu resolvi deixar agora Porque eu tinha batido Não tinha me desanmo bater Pode ver aqui Essa hora era pra hora De ter trocado o pneu Mas eu fui teimoso Achei que a chuva Não ia desgastar E aí Foi o meu erro Como aconteceu com a da R01 Enfim galera Eu Bom ver Epa Fora da pista de novo Ó o spray d'água Na lanterna Somos a lanterna Da FIA Nations Grand Tour de Esporte E topo na ação Com a lanterna Agora sim Abrimos A sexta volta Da FIA Nations Grand Tour de Esporte Autódromo de Spa Francocan Bélgica Terra Do Jack Inks Jack Inks Com o velho Três tiros Quarenta e oito Mano Aí o cara senta quatro tiros Marcos Falei da vez O Kismar Fala agora Mas tudo bem É Eu vou rugir Vou apagar a penalização Você freia e cravar Freia e cravar E nós ficamos na lanterna Mas nós não seguramos a lanterna No final Não adianta Eu já sabia que eu não ia lá Eu já sabia Porque na chuva Não dá pra Por exemplo Tem área que é mais molhada A área menos molhada O que acontece Tem área onde o cara vai Vrondar Por exemplo No seco já é outra conversa No seco você consegue Mas na chuva é complicado Lógico A gente faz fiasco também no seco Não é mais Não é algo Por exemplo O fiasco no seco É algo que você não espera A totalidade da corrida Ou outra coisa Mas assim Ou uma batida Um acidente E tal Mas assim Acaba com a tua corrida Mas enfim Ó a beada Lanternão Que se virou a lanterna Essa região de spa Eu acho muito bonita Porque o cara vai Num pé cravado Ó a beada Ó a beada De novo É na chuva Na chuva O carro na beada E alguém rolou Acho que é o Jonsar Não sei Jonsar já tem isso Jonsar rolou Tomou meio segundo Planalização E aí vamos lá Vamos seguir aqui E eu atrapasso o Jonsar E assumo a 17ª colocação E agora o DRP E eu atrapasso E assumo a 16ª colocação Agora vamos lá Só a hora pra trocar o pneu Aí eu Cabeça de bagra aqui não foi Opa Mas enfim Prazo de hoje até a pele Prazo de hoje até a pele Prazo de hoje em spa Tem que trocar o pneu Abrindo A 7ª volta Da FIA Nations Grand Tour de Sport Autódromo de Spa Franco Champs Bélgica Terra do Jack Kings A 7ª volta Opa Ai armeada Ameada o Gendro 2 Não tava da forma É, 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 é É, 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 é Arrabiada Arrabiada Tu viu o cara, o cara olhou pras costas É galera, essa hora aqui tá monótona, porque tá na chuva, a única coisa é na chuva, arrabiada E eu fui teboso também, não quis trocar o pneu, besta né Mas enfim, a segunda vez Erro dessa vez, erro ele na qual super rei aqui também né Na próxima vez, em Spa não vou fazer mais isso tá, em Spa chovendo tá Não vou fazer no Spa Até porque eu lembro qual era o 01, que era gastador de pneu e Né, e na chuva não aconteceu nada Ó, o Lamborghini bateu ali, ó, acho que o Ó, o torque bateu E agora vamos lá Abrindo A oitava volta Da FIA Nations Grand Tour de Sport Autódromo de Spa-Francorchamps Bélgica Ó, um pouco Tac, 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 tac Tac, tac, tac E ultrapasso o dock no pit E assumo a 15ª colocação Ó, a labareira de fogo de escape É o Rouge, é a hora de cravar o pé E, lógico, tomar susto com ela, né Tomar os seus sustos com ela, que é normal E Spa-Francorchamps ela é muito grande, né Ela tem a curva ali, tem a curva, né, enfim Muito grande, não em comparação ao Delance e ao Ferro Verde Mas ela é grande, né, tem comparação a Interlagos, aquelas... Algumas Segas, etc Cura Springs, enfim Ó, arrabiada Outra arrabiada Pira a curva da chuva, né Curva da... Intermediário Vou ter a curva do intermediário pagando tipo aqui na chuva Olha, ó Com um link estranho Se eu falar nesse link aqui, o venturo vai me caçar Esse... Seu... Comeama Ah, vai, não, 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 não Pelo amor de Deus Socomeamas Vamos fazer um trocadilho Socomeama Vai pro... Pro pit stop Líder da corrida O avante ao... O verde assume apontado Temporalmente não assume E... Ó, arrabiada Olha, arrabiada de novo É, galera, aproveitar a chuvinha, né Deve aproveitar que tá lá traseira, lá lá atrás Arrabiada Não, não, hã... Não, não... administrative Casião Um, não, não... Fom Vрывo Ó, destini Um, não, ah.. otheril Agora vamo lá 13.15 a colocação com o Mercer 1v8 Só que lá a continuidade Lógico, a hora, as coisas estavam meio ruim. Aqui, cravou o pé. Ó um pouco. Arrabiada. Grupo onde os caras trocam e o jogo. Abrindo a nona volta da Via Nations. Grand Tour Sport. Auto do Mundo Spa-Francorchamps. Bélgica. Terra do Jack Inks. É ele, o lendário piloto. Vamos seguir ali. Olha o Eldoc. O Eldoc vai passar o trator em mim daqui a pouco. Quer ver? Eldoc peruando. Olha que procura. Nossa. Olha o retão. Retão de Spa. Retão grande, hein? Cravabota. Aliás... O segredo presente na F1 é um dos mais velozes. Olha o retão... O segredo presente na F1 é um dos mais velozes. Aí, olha... O Peter Pan roda! A gente vai atrás E ultrapassou E assumiu a décima quarta colocação Esse cara aí é Esse cara aí é diferenciado É, só que o Adok não passou O trator em mim Ó, décima quarta colocação Saiu Alguém saiu, mais alguém saiu Opa, aviso da bateria aqui, galera Já tô, ó Eu tô improvisando Vou colocar aqui a carga com a bateria Ainda mais temos Correndo uma Talvez quando publicar o vídeo Já esteja correndo a Manufáter Arrabiada E o Adok vai me passar Arrabiada Quase Mas ele veio o pé Agora vai ter A próxima não vai ter escapado A próxima não vai ter Arrabiada O Adok na minha Aí o Adok Por um pouquinho Tipo Sai da frente O Adok na minha O Adok na minha O Adok na minha O Adok na minha Vamos lá Vamos lá E o Adok na minha Eu tô aqui me ultrapassado Ele passa o trator em mim E eu caio pra décima quinta colocação Agora vamos entrar aqui Abrindo a décima volta da Via Nations Grand Touring Sport Autódromo de Spa-Francorchamps Bélgica Terra Spa-Francorchamps Bélgica Na próxima fala E rodei Rodei legal aí Rodei legal Rodei bonito Rodou E bati Eu não falei Era um fiasco É um fiasco Mas isso já era esperado A chuva Já era esperado Agora vamos lá É galera Agora eu vou ter que parar de novo Pra seguir Depois rumo a volta em Mirroja Ó arrabiada Quase rodei né Desculpa quem tá Quase rodei Agora vou ter que parar por aqui Que aí depois a gente segue A rumo a volta em Mirroja Ó rodei Bem Aproveitando que O desastre aqui Eu vou parar Depois a gente segue Tá Bom Na hora da batida rodada O John Saro me ultrapassou E aí eu volto Comendo um pouco de grama E o DRP também passa Peter Pan Eu assumo A vice lanterna Ó arrabiada É difícil galera Correndo a chuva Ó arrabiada De novo O pneu já tava Eu errei não Trotar o pneu Dessa vez eu assumo Errei Dessa vez a peça De banco volante Não trabalhou muito bem Dessa vez Vamos lá botar No carro O carro até me agrada Bastante Cara Não sei o que você Pergunta com ele V8 V8 6.2 M156 E ronca Por que tu não Estrala O ZV8 Provoca Aliás Por isso que se tivesse chovendo O pau foi colchão Porque esse motor Me escomeia Provoca chuvas E trovadas Pronto Arrabiada Isso aí parece coisa Amadora Meu Deus do céu Festival de Evo Também é na chuva Na chuva é Complicadíssimo pra caramba Correndo Não dá Ó pouco Abrindo ela A volta Em Roger A última volta Da Via Nations Grand Tour de Sport Autódromo de Spa Franchão Bélgica Terra de Jackings É Em Roger É proprietário Da última volta É Infelizmente É rodado Me custou car Segunda volta Foi melhor 2.46 1.23 Aliás São Romão Aí também Então Meio que não Tem muito o que fazer Porque na chuva É complicadíssimo E agora Vamos lá Aliás Não vai dar nem tempo De completar A volta Mas tudo bem Só comeu Na Palavrão Vence A Via Nations Grand Tour de Sport E venceu bem Andou muito bem Pelo visto É Vou ver Que carro é Depois Arrabeada Opa Embatido Essa hora Não tinha nem condições De correr Agora Vamos lá Avante Alviverde Rodrigo Avante Alviverde Vence Fica em 2º lugar Na FIA Nations E depois O argentino Damian 128 SE Arrabeada Bom galera Eu vou parar por aqui Porque tem muita arrabeada E vamos ver os caros Dos 3 primeiros colocados Bom galera No caso Os caros Dos 3 primeiros O primeiro e o terceiro Estavam com o Peugeot RC Z Grupo 3 E o Rodrigo Alviverde Aliás Um abraço Para ele Parabéns Para o segundo lugar No pódio Com o Porsche 911 RSL Bom A próxima etapa É o grupo 4 Na Nations E a gente vai matar A saudade De um cara Muito querido Por nós Que é o francês Maravilhoso Que é o McGannum Trophy E o Willis Springs Estados Unidos Bom galera Se gostaram do vídeo Dê aquele like Básico E até a próxima Tchau Próximo